Convinha, yeah, yeah, lava a mente Nego, o drama vem pra ficar Cala a boca e começa a rezar Nós viemos pra te acabar Problemas não vão parar Nego, o drama vem pra ficar Cala a boca e começa a rezar Eu viajo em novembro, mas eu não sou equilíbrio Eu puxo o ferro pra trás, eu tiro a vida um batido De 5 em 5 anos eu mudei de país Uma das vezes foi pra não encarar o juiz Mas eu não me arrependo, nem não fiz o que fiz Mas devia ter ouvido o que o meu cota me diz A idade às vezes conta e é muito gregir E o puto sobrevive em Otá ou Paris E prefiro estudar e desenvolver o país Eu não me importo de ir pra rua e paiar segitos Há quem diz que o meu rap não vai suceder Que a violência é demais e ninguém vai entender Mas eu sei que no Kazenga eles vão perceber E os generais soldados vão compreender As rimas vêm facilmente, eu não tento escrever O meu talento é poderoso, espera teu aparecer Niga, drama vem pra ficar Cala a boca e começa a rezar Niga, nós viemos pra tá acabado Problemas não vão parar Tchau! 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 Tchau!